Só avisando aqui, galerinha, que... Peraí, que só tem uma pergunta, tá, gente? Pergunta pra patinadora. Você é prima do Pikachu? Bem, não, eu não sou prima do Pikachu. Mas eu sou amiga do Pikachu. Mas sempre tem uma pessoa doente que me shippa com o Pikachu. O quê? Cadê esse Pikachu aí? Cadê o Pikachu? Cadê? Eu vou atirar nesse Pikachu aí. Ah, não, ele já vai começar. Droga. Pergunta pro herói. Você nasceu nos anos 80 ou nos anos 70? Bem, eu nasci nos anos 80. É por isso que meu nome é herói dos anos 80. Por que eu nasci nos anos 80? Também. Eu nasci nos anos 80 porque eu tenho... Eu tenho meio que 30 anos. Porque se eu nascesse nos anos 70, eu já estaria com 40 anos. Mas eu tenho 30, então... Espere aí. Eu já volto aqui. Eu vou beber uma água aqui rapidinho. Eu já volto aqui. Eu já volto aqui. Terminamos. Vamos lá. Obrigado.